O mundo mais acima, muito além do teto O mundo é dominado por espécies de inseto A gosma e o ferrão, que te deixa ilimitado Qualquer situação, eu tô voando alto A força é o de menos, o que importa é vencer Comigo vai lutar, então a coisa vai viver